Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenelle e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos ter uma aula bem bacana desse pote lindo, gente, olha só, super clean e ficou maravilhoso, eu gostei muito desse efeito. Então se vocês quiserem aprender, continua aqui comigo nesse vídeo para aprender a desenvolver esse pote. Eu quis que ele combinasse com o estilo da minha cozinha, que é madeira rústica, tem uma jiboia do lado, tem ferro, enfim, um estilo mais industrial e ficou muito do jeito que eu queria, eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Eu quero convidar vocês também a fazerem parte do clubinho Raquel Fontenelle aqui do YouTube. Você ainda não é membro, então clica no botãozinho azul aqui embaixo escrito seja membro. As últimas aulas que a gente tem postado no clubinho é da turminha do PJ Masks, inclusive a Corujita está até aqui fora da base que eu acabei de fazer e ela está indo para o canal ainda essa semana. Já foi o menino é gatinho, o menino gato e agora a Corujita, que esse aqui é o tema do aniversário de quatro anos do Enzo. Se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês já estão por dentro de tudo. Não me acompanha ainda? Corre lá no Instagram, arroba Raquel Fontenelle. Cada peça eu desenvolvi técnicas diferentes para vocês treinarem e se desenvolverem aí nessa arte maravilhosa que é a arte de modelar. Então não espera mais gente, vem fazer parte do clubinho Raquel Fontenelle aqui no YouTube. Bora aprender? Vem comigo! Bom pessoal, nós vamos iniciar com um pedacinho de massa preta. Nossa, está até ressecada a minha massinha aqui que eu estou aqui enrolando para gravar para vocês. A gente vai abrir com esse marcador aqui, vocês encontram no site da Bia Craval, a tag romana, é o menorzinho. A gente vai recortar e vai colar no nosso pote. Como que eu colo? Eu ativo bem a cola dele, tá? Com água e só. E posiciono no pote. Aqui ó, eu já coloquei para vocês verem como fica bacana. A gente dá muito efeito de lousa. E eu escrevi, eu vou colocar sal no meu pote. Eu escrevi com a caneta própria de giz. Foi essa caneta que eu utilizei. Tá? É bem legal e fica igualzinho o giz, só que não sai. Tá? Nesse pote eu optei por não mexer na tampa dele, porque eu gosto dessa tampa bronze, rose gold, tá? Eu gosto bastante. E eu vou fazer bem simples, porque esse pote ele fica em cima da minha prateleira, que é totalmente rústica, do lado de uma jiboia maravilhosa. Então eu vou seguir esse mesmo conceito, tá? Então a gente faz uma bolinha, uma coxinha e aperta bem, que eu quero fina, tá? Nós vamos fazer várias. De vários tamanhos, não tem medida. Vai depender muito do tamanho do pote de vocês, do tamanho que vocês querem fazer o ramin. As minhas mãos estão sujas de tinta de massa, não reparem. Ó, vamos lá. Vou fazer várias e aí eu volto. Pessoal, a inspiração pra esse pote é esse quadro que eu fiz há alguns anos atrás. Ele tá até com defeitinho aqui, ó, porque eu sou super apressada, não esperei a massa secar. Mas olha, ele é maravilhoso, esse amor, juro regar todos os dias com esse ramo lindo, que eu amo. E aí eu quero fazer parecido com esse no pote, tá? Então vamos lá. Agora, pra colar a folha no pote, nós vamos usar a cola branca da Tecbond. Eu coloco aqui, ó, em cima da minha mão, que fica mais fácil, tá? E nós vamos começar a colar as folhinhas, da maneira que a gente quer fazer o nosso arranjinho, tá? O nosso raminho. Então, ó, eu começo com uma sozinho, depois eu venho juntando duas, tá? Ó, e a cola eu passo mais no biquinho dela, porque eu quero que ela fique um pouco erguidinha, pra dar a sensação, né, do 3D. E olha que interessante, eu colo primeiro as folhas e, por último, o galho. Isso dá um efeito diferente também. Vou fazer o galinho meio tortinho. Depois de posicionado as folhinhas no pote, eu vou vir, ó, com a estequinha de faca e vou marcar só as pontinhas. Eu faço isso depois, porque vai dar uma pressionada maior na colagem, tá? Porque a hora que eu marco, eu pressiono e vai colar melhor as minhas folhas no meu potinho. Agora a gente vai fazer o rolinho pra compor o nosso arranjinho, que é só um rolinho bem fininho e bem longo. Vamos passar cola branca nele também, a cola da Tecbond. E vamos posicionar no meio das folhas, tá? A gente aperta também, tanto pra grudar tanto na folha como no pote, tá? E vamos fazer o rolinho bem fininho. Em algumas folhas, ó, a gente vem e dá um movimento levantando. Ou a pontinha, ou o meio, que é super bacana. Gente, eu amo essa simplicidade, vocês não têm noção. Me contem aqui se vocês gostam também. Pra dar um charme total, a gente vai trabalhar ainda dando uma esfumaçada, né? Uma esfumada. Essa é a palavra, dando uma esfumada nas folhas. E depois, com o pote cheio, vocês vão ver como que fica lindo. Nós vamos vir com o giz pastel, eu vou usar o giz pastel preto, tá? Com o pincelzinho macio. Aqui eu tô usando o pincel de maquiagem. Ó, e a gente vai vir no cantinho das folhas, tá? Aqui, onde elas nascem, na beiradinha. E a gente vai fazendo o esfumado. Gente, eu mudei de pincel. Tô usando agora o pincel da Condor, porque aqui ele não tava pegando produto, tá? Vocês podem perceber que a hora que a gente passa o giz preto aqui no cantinho, a folha já salta, né? Ela dá uma super diferença. E é uma coisinha de nada, né? Mas fica incrível. Agora, com o verde um pouco mais escuro, eu vou dar uma esfumadinha em um dos lados da folha, tá? Só pra dar um tchanzinho maior. Eu prefiro fazer esse esfumado na parte que tá relando no pote, porque dá a sensação de sombra, né? Fica bem bonito. Pessoal, olha que lindo que ficou. Eu amei, amei, amei. Tô super orgulhosa do meu pote. Eu gosto de coisa bem assim, ó. Bem, sabe? Básico. Acho que fica bem sofisticado. Contem pra mim aí nos comentários o que vocês acharam. E aí? Curtiram a aula de hoje? Vocês viram como é rápido, como é simples. E às vezes a beleza tá na simplicidade, né? Eu amei. Estou super apaixonada e super contente com o resultado do meu pote, que foi inspirado aqui no meu quadrinho que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa seu like, seus comentários e compartilhe a aula aí com as suas amigas, nos grupos, enfim. Dá essa forcinha pra gente. Beijos criativos. Fiquem com Deus e tchau, tchau!